Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste e sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos seus Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos seus Você falou de amor Uh, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Uh, me iludiu e depois foi embora Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua Lua vai dizer que a minha paz depende da bondade E da vontade vinda dessa moça Me perdoar meus sentimentos Lua Lua vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada Lua Lua vai Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Que saudade, saudade Diva sem mim não tem felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua Muito bonito, rapaziada Por falar em pagodes bonitos Vamos continuar recordando Vamos falar de Gustavo Lins Vamos junto Aí É Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Disparcei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo, um querer Coisa verdadeira E se o teu namorado souber Já pensou É melhor a gente parar De se querer É arriscado demais Me entregar Pra você Mas se acaso você terminar Com esse cara Vem logo me ver E eu tô louco pra Te amar Eu sonho com você E você Me beijar Nunca mais pra escolher Vem logo Aceitar Não vê que esse teu namoro Não vai dar em nada Em nada Não Não tente se enganar Agora Está apaixonada Eu sonho com você E você Me beijar Não dá mais pra escolher Vem logo Vem logo Aceitar Não vê que esse teu namoro Não vai dar em nada Em nada Não Não tente se enganar Agora Está apaixonada Eu tentei não olhar Pra você Pra não dar bandeira Muito bonito Quantas vezes Dormir Quastro rei Colorida Aurora Quantas noites Contando as estrelas De meu Deus do céu Quantas fases Que eu passei Quantas luas Que eu contei Quanto orvalho Lá fora Pra viver Essa hora Te esperando Eu nem sei Quantas lágrimas Chorei Quantas vezes Eu te amei Nos meus sonhos Nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá perdendo o jogo E a emoção da gente Tá aqui 10 a 1 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá pegando fogo E a emoção da gente Tá de 10 a 1 Ná 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 n Dois de criança, pista de dança, cabelo soco Eu não te solto, desce do salto, vem me beijar Vejo esse sol todo em seu olhar, brilhador devagar Saia pequena, moça que pena, tu me ignora Eu te adoro e te devoro, só desde já Me diz se vamos lá, vou ficar, onde eu vou te esperar No céu, na mão, no chão, nas nuvens, nas nuvens Onde eu vou te esperar, no céu, na mão, no chão, nas nuvens, nas nuvens Moça bonita, pescoço alto, abeludado, olhar de fada Você é foda Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que me ficou Nesse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagar tua mente Fazer diferente A gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim 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 Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida estava ali Numa balada estranha Que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Ah, quando não pra mim Deu um bote certo pra me enfeitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai devolver Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Deixa eu te contar Moça do cabelo bonito Da boca gostosa Da pele esterosa Que Deus me ajude Pra eu novamente olhar Frente a frente E os olhos mais lindos Que gola de gude Eu tô sonhando com você Juro por Deus Eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver Meu coração Que logo no primeiro mês Eu vou morar contigo Moça Você bagunçou com o meu juízo Essa mensagem é do moço Que te beijou e conheceu o paraíso Por isso, gente Moça Tô que nem adolescente Que encontrou o amor primeiro Ando bem mais sorridente E frequentemente tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando sabonetes no mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça O seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite Moça Moça Eu tô que nem adolescente Que encontrou o amor primeiro Ando bem mais sorridente E frequentemente Tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando sabonetes no mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça O seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite Moça Tia, te amo Vamos junto, rapaziada Ainda de pagodes bonitos Só você Pra dar a minha vida A direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Bom dia Um adeus Eu indo embora Ah, quanta loucura Curto e pouca aventura Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar? Que bom Seria se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar Carinho que você Merece ter Eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém Te amou Te amou Ninguém te amou Te amou Te amou Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Te amou Ninguém mais Te amou Ninguém mais Como eu Como eu Como eu Como eu Como eu Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as fases já não dá Tua paciência não é a mesma de quando a gente se conheceu Tudo louco Sem ele O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor Já não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim Madrugada não tem fim E você cada vez tá mais longe de mim Nunca mais brigar De fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém Me relacionar Pois você é meu ponto final O seu bem Não pode brigar De fazer A pessoa De balança e troca Vamos E com mais ninguém Me relacionar Quanto a ser É meu ponto final Eu gosto de você E você gosta de mim A gente não pode continuar assim Se não É ponto final Eu sou o bem Eu sou a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém Me relacionar Pois você é meu ponto final Eu sou o bem O seu bem Não pode brigar De fazer Eu sou a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém Me relacionar Pois você é meu ponto final De novela Por favor Não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar Te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração Sempre foi seu Só sei de mais ninguém Vá por um bar No celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Que é mesmo fim Saiba não vou te impurar Eu devo chorar Mas vai passar Me diz Me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo aqui Você sabe Então me diz Você também Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo aqui Vou me mirar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então me diz Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom Esquisando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo Era só sonho O que é que eu faço Se é você que eu venero Ainda te amo Meu amor Ainda te quero Sem você não vivo Nem um segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo Que lindo ter você Paixão pra vida inteira De carinha Minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer E aí o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Bora balançar esse pagode, rapaziada Caio no pagode 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 Calma amor Por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de Olhei com a rapa Sempre se deu Com quem for Com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem O seu valor Calma amor Por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de Olhei com a rapa Sempre se deu Com quem tô Com quem tô Você tem que Aí prestei Calma amor Calma amor Sem estresse Eu sou homem Ninguém mexe Você não tá aqui comigo Mas é como se estivesse Tô no meio da mulherada Mas tô pensando em você Nessa hora que não faço Tô louco pra te ver Quando eu chego em casa Fico louco Eu passo mal Você lhe dada de bruxos Com aquele bebidol Eu chego cheio de graça Você me manda parar Inventador de cabeça Querendo vir provocar Tá de pico Só porque eu saio Com a rapaziada Não adianta ficar assim Porque não vai dar em nada Eu não pego no seu pé Quando você sai Com as suas amigas Quando eu tô com os meus parceiros Você sempre arruma Obrigado Passa esse teu charme Você pensa que me engana No fundo Quer que eu te jogue Te amarro Na nossa cama Vem cá Vem cá Vem Coz Calma amor Calma amor Mais um pouco me magoa O pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor Calma amor Por favor É melhor ficar de boa Calma amor Eu não quero outra pessoa Calma amor Calma amor Mais um pouco me magoa O pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Caiu no pagode 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 Vamos embora Caiu no pagode Caiu no pagode Muito prazer Você que tá chegando agora Nesse canal que tá crescendo Um pouco mais de um mês Que a gente começou E tá bonito demais Clima de churrasco E por falar em churrasco Já já tá saindo essa carne Gostosa pra nós É rapaziada Agradecer ao Kit Gordão Pela moral de sempre Ao quintal do Peter também Pelas bebidas Tamo junto sempre Bora balançar rapaziada Agradecer Aí Qual é? Por que tá me ligando Essa hora? Já tô dormindo Deixa pra amanhã E não agora Não leva mal Eu já tô me lixando E desse seu ciúme Bobo Eu não Sou de discutir por telefone Fala direito Para te engarrar Que eu tenho nome Você vai continuar Falando alto A nossa conversa acabou É pra dançar Eu já deixei você gritar Demais agora Vai ter que me ouvir E sempre é como você quer Encher o saco Terminou Não dá mais Quero distância De toque longa Do meu pé Para de ficar pagando Pala toda hora De ficar ligando Sem parar Para Maluca pirada Só pela madrugada De camisola Para me procurar De camisola Para me procurar De ficar ligando Sem parar Para de ficar ligando Para de ficar ligando Para de ficar ligando Para me provocar Ela me faz Ela me faz Delirar Só ela sabe Do jeito que eu gosto E eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Só ela sabe Do jeito que eu gosto E eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Meu amor Que fecha que cola comigo Que faz o meu dia melhor Meu pedaço de uma caminha Minha vida Meu amor A inspiração pro meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Que faz o meu dia melhor Que faz o meu dia melhor Que faz o meu dia melhor Meu amor Que faz o meu samba Do meu samba Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito quando bate Bate, bate Sem parar E a gente sofre igual refém Com o prisioneiro da saudade Que maldade faz doer Meu coração assim foi roubado Nem reagiu e nega ao pecado Nem quis saber presente ao passado Nem questionou se é certo ou errado Nem tá preocupado Nem tá preocupado Nem tá preocupado Todo apaixonado Passa comigo o que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Pra ver o que vai dar Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito Sinto muito amor Eu morro Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Sou filho único Sou filho único Eu tenho minha casa pra olhar Quas, quás, 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 quás Vem ser mais um Caio no pagode, volume 3 Muito gostoso, rapaziada, muito obrigado por isso Graças a Deus, mais um bonitão pra você Obrigado a você também que tá inscrito no canal E curtindo o nosso pagode Na humildade, tá gostoso demais Muito obrigado por isso, rapaziada, vambora? Caiu no pagode! Agora a Deus por isso